Uma aula de cinema para alunos apaixonados em filme de terror. O professor é o cineasta Peter Beistroff, de Santa Catarina. Ele começou a produzir filmes em 1992 e já participou de mais de 100 longas. As oficinas estão sendo realizadas em uma faculdade que fica no setor Bueno e fazem parte da nona mostra Trash Internacional de Cinema Fantástico. O evento acontece em um shopping da capital. Goiânia, aliás, qualquer cidade, qualquer capital, qualquer pequena cidade do Brasil tem muito espaço para esse tipo de produção, a produção independente. Na verdade, eu até acho que é as cidades perfeitas para escoamento de produção independente, já que às vezes as grandes capitais estão meio escravas do filme feito em Hollywood. Essa oficina ensina a produzir um filme de boa qualidade usando apenas o celular, com uma produção de baixo custo ou sem custo nenhum. Eu já faço isso há 25 anos, estou geralmente fazendo. Eu já fiz filmes que custaram tipo 100 mil reais, mas fiz muito filme que não custou nada. E às vezes tem o mesmo, consegue ter o mesmo alcance que um filme que custou 100 mil. Então, por exemplo, meu último filme, meu último filme não custou nada. Ele se chama Andali. Rodolfo é professor de língua portuguesa. Ele ama filmes de terror e, por isso, veio participar da aula. Como por aqui, cada um tem sua própria ideia. Ele já está pensando em fazer de Goiânia seu próprio set de filmagens. Um filme que, com certeza, ele vai ter que passar sobre algumas coisas que são características da história de Goiânia, no caso, o ocidente radiológico, ou até mesmo questões de cultura e tradição daqui, e conseguir deturpar um pouco dessa ideia, trazendo para o horror e para o trash e para o gore. Quase 2 mil filmes de 95 países foram inscritos para essa mostra. 80 foram selecionados e serão exibidos até o próximo domingo. São filmes de ficção científica, terror e fantasia, que prometem deixar muita gente arrepiada. É um festival que a gente criou em 1999, o primeiro festival de cinema do estado de Goiás, e que agora se transformou num festival internacional, voltado exclusivamente para o cinema fantástico, que é o cinema de gênero, de terror, ficção científica, fantasia. E aí, por agora, eu acho que é isso, eu vou te ver em breve.